Olá, sou o Guilherme da Kuiguano e hoje trago para vocês os scrapbooks. Música Os scrapbooks Kuiguano são produzidos pela empresa Midori, uma empresa japonesa. Veja só o detalhe deste modelo, feito em tecido e em veludo, dando efeito tridimensional. Todos os modelos são impressionantes, mas veja só este modelo infantil. A mamadeira, feito em acetato, dando assim a impressão que o leite está dentro dela. Veja só o detalhe destas flores, como são realistas, todas tridimensionais. Todos os kits, por serem bem trabalhados, são indispensáveis para você que trabalha com o scrapbook ou você que quer apenas se divertir. Crie, divirta-se com essa novidade Kuiguano. Música 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 Música